Ah, eu consigo fazer isso, molezinha. E por último, a menção honrosa vai para o Percy. O seu prêmio, Percy, é uma entrega de tinta. Tintástico! Uh, eu adoro vermelho. É vermelho Joaninha ou tá mais pra vermelho Ferroviário? Hum, boa pergunta. Vamos ver de outro ângulo. Uiii! Essa não! Desculpa, Percy! Ei, cuidado aí! Oh, não! Thomas, eu sinto muito. A culpa é toda minha, mas eu gostei. Está mais pra vermelho listras de corrida. Olha! Piuí, piuí, pum! Piuí, piuí, pum! Thomas, o seu número! O número um sumiu! Piuí, piuí! Ah, não! Pregos enferrujados! Certeza que a Sandy pode consertar. Sim, mas essas lanternas precisam chegar em Vicarstown antes do pôr do sol. A Sandy pode limpar isso quando você voltar, Thomas. Ah, tá bom. Ah, e falando em tinta, você vai precisar recarregar isso antes de sair, Percy. Vem comigo. Acho que isso significa que não é mais o trem número um. Não é, Thomas? Ah, é só tinta. E eu ainda sou o número um. E faço todo o trabalho. Opa! Talvez não seja só tinta. Não é só tinta. Eu ainda sou o trem número um. Um pouquinho de tinta não muda isso. Claro que é só tinta. Peraí. Essas vacas não deviam estar aqui. Eu errei a curva. Eu nunca erro a curva. O quê? Não é nada demais. Eu errei a curva, mas eu acerto isso. Esqueci de acoplar a carga e errei uma curva. E daí? Eu ainda sou o trem número um. Não dava pra ter visto essa falha nos trilhos. E alguém devia consertar isso. Eu ainda sou o número um. Vamos lá. Ah, que lindo. Os nossos passageiros nunca viram nada assim antes. Incrível. Nós estamos quase no litoral. Chega de túneis escuros. É. Nada além de lindos campos panorâmicos. Ah? Ah? Ah! A ponte está levantada. E... Não tem eletricidade pra fechar. O que faremos? Cana, querida, você pode fazer alguma coisa? Cana, você pode se conectar à ponte e fazer igual o que você fez no túnel? Que ideia elétrica! Vamos descobrir. Eu posso um lugar e ligar a ponte. Não tem energia? Não tem problema. Não tem uma coisa. Não tem um lugar. Não tem uma coisa. Ah! 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 O que houve? A ponte baixou, mas agora eu tô sem energia. Eu gastei toda a bateria. Tudo bem. Podem ir pra Vicarstown. Eu vou ficar bem. Segura firme, Kaná. Tá tudo conectado, não é? Agora você tá conectada a mim e eu vou pra Vicarstown. Mandou bem, Percy. A esquerda está o farol de Vicarstown. Tá apagado agora, mas quando ele tá aceso é... Espetacular! Incrível! É muito lindo. Obrigada. Agora nós fizemos uma rota panorâmica, como prometido, Thomas. Bom, a eletricidade tá conectada, mas também estamos. Nós fizemos tudo isso juntos. Eu acho que esse passeio é o melhor que eles verão desta vez. Annie, eu fiz um trocadilho. É verdade. Muito bem, Clarabel. Olá! Eu já tô carregada e pronta pra outra. Vamos lá! Por que não voltamos conectados pra casa? É só minha culpa! Eu vou na frente! E logo! Esse dragão é meu! Eu digo que não, jovem cavaleira! O Cavaleiro Verde tá pronto pra batalha! Te peguei! Não peguei. O Cavaleiro Negro fica invisível na fumaça! Eu vou te pegar, Cavaleiro Azul! Hã? Despistei ele! Dragão à vista! Não! Não! Agora eu venho a ver! Eu tenho que achar um jeito! De fugir! Ei! Legal! Olha! Bandeirinha! O Cavaleiro Azul ainda tem o dragão! Hã? 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 Te peguei! Ei! Cadê o dragão? Ele sumiu! Ah, não! Pra onde ele foi? Ufa! Ele parou no topo da montanha! O primeiro a pegar o dragão é o nobre Cavaleiro! Eu serei o mais nobre dos Cavaleiros! Ei! Essa vai ser a minha glória! Uau! Toma a guerra! O dragão enfurra! Ah! Tom Inspurge, ó compacto! Ah! Que foque! Aaaaah! Ah!! Aaaaah! Ahhh! Aaaaah! Aaaaah! É MINHA chance de capturar o dragão de uma vez por todas! Minha também! É! Não! Esse é o meu trabalho! Volta aqui, dragão! O dragão está fugindo! Ah, não! Ele vai bater nos trens! Não, se a Cavaleira Laranja ajudar! Uau! A velha Mina é ainda mais velha e mais escura do que eu achei que seria! Mais escura e mais assustadora! É verdade! O sino da sorte do Percy! Com o sino ao meu lado, nada vai dar errado! Vamos nessa! O ponto! O que? Estão perto! Beleza! Ufa! É a plataforma! Consegui! Toma! Eu acho que não tem fundo! Eu consegui! Consegui entrar na mina! E tudo por causa do sino da sorte do Percy! Eu estou com muita sorte Porque eu levo esse sino comigo Não tenho medo Porque eu sou forte Não vai quebrar ou cair O meu sininho é especial Ele é muito legal Eu estou com muita sorte Porque eu levo esse sino comigo Cabras e monstros Caminho quebrado é muita ousadia O sino da sorte Tem um nome salvar Toda hora e todo dia Eu estou com muita sorte Porque eu levo esse sino comigo Foi o Percy que me deu o sino Agora ele é meu amigo Eu vou cuidar É o que eu digo Mas com ele eu fugi do perigo Eu estou com muita sorte Porque eu levo esse sino Oh, oh! Ufa! Ah, não! O sino do Percy! Oh! Eu fiz uma promessa do Thomas Que eu cuidaria bem do sino dele Oh! Eu não cuidei O que eu vou fazer? Oh! É só contar a verdade pro Percy E tudo vai ficar bem Espero que a minha sorte não esteja mudando Calma, rodinhas Calma Sinto que perdi a minha sorte Sem o sino eu não sou forte Eu não estou vendo nadinha Eu também não É só fazer Mu igual nós fizemos hoje Elas fazem Mu também E nós achamos elas Uma brincadeira de ouvir Mu! 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 Eu ouvi isso! Mu! Tá vindo dali O trator fez Mu? Não! Foi essa vaquinha! Eba! Conseguimos! Achamos quatro vaquinhas Faltam seis É Mu Mu aqui É Mu Mu ali Mu aqui Mu ali Todo lado Mu Mu Eu ouvi isso! Mu aqui Mu ali Todo lado Mu Mu E cinco E seis vaquinhas Mu aqui Mu ali Todo lado Mu Mu Sete vaquinhas Mu Mu Oito E nove vaquinhas Dez vaquinhas Essa foi a última Foi muuuito bom Voltamos E bem na hora O portão foi consertado As vaquinhas podem voltar pra casa Devagar e sempre Vaquinhas podem descer Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez vacas Dez vacas Meus parabéns por terem cuidado muito bem delas Vocês realmente prestaram atenção É isso aí Brincamos de atenção Vocês brincaram de atenção? É Brincadeiras que ajudam a gente a prestar atenção Bom Parece que deu certo Falando em brincar Quem quer cantar o Velho Macau tinha um sítio na volta pra casa? Eu Eu quero Então acho que eu posso participar O Velho Macau tinha um sítio E nesse sítio tinha vaquinhas Acho que é melhor não cantar sobre vaquinhas Galinhas? Perfeito É cocó aqui, é cocó ali Todo lado cocó O Velho Macau tinha um sítio